Aprovado o projeto que facilita acesso a bolsas de estudo. Aprovado também o projeto que determina que animais maltratados não sejam devolvidos aos tutores. As chuvas dos últimos dias no Estado, o deputado pede providências sobre a situação no Oeste. Primeira hora já está no ar. Bom dia, as fortes chuvas dos últimos dias em Santa Catarina. Voltam a ser assunto em sessão ordinária aqui no Parlamento. O deputado cobra providências sobre a situação no Oeste do Estado. O deputado Fabiano Daluz, do PT, usou a tribuna do Parlamento para alertar sobre a condição de emergência na região Oeste do Estado, por conta do excesso de chuvas da última semana. Ao todo, são 16 municípios que decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas, que tornou a situação crítica na região, com alagamentos, risco de desabamentos de encostas e cheias dos rios, desalojando e desabrigando 17 famílias. O parlamentar pediu providências ao governo do Estado. As chuvas que aconteceram alguns dias atrás em Santa Catarina, foi a maior desde 2014. Então, de 2014 para cá, nós enfrentamos uma estiagem que perdurou por vários anos e, agora, nós enfrentamos o problema do excesso de chuva. Tem alguma foto ali, Romeu, da própria questão do milho, para mostrar como é que fica a situação da planta, que onde a água passa, ela derruba a planta. Aí está uma plantação de milho. Depois que a água passou, esse milho não recupera mais, esse milho está perdido agora. O que eu quero trazer para todos aqui? Que é uma situação que, infelizmente, assola o Estado de Santa Catarina, que prejudica os agricultores, que tirou muitas famílias de suas casas e que, da mesma forma como o governo do Estado, socorreu famílias no período da estiagem. Infelizmente, o recurso não chegou a todas, mas sim apenas algumas famílias. Agora nós vamos precisar fazer todo um levantamento do que as águas estragaram em Santa Catarina, para tentar, de alguma forma, fazer com que a defesa civil do Estado de Santa Catarina, que já esteve atuando, já esteve percorrendo os municípios, mas que, de alguma forma, o Estado ajude a recuperar ou ajudar a atender os municípios que estão afetados pelas chuvas, que devastaram alguns municípios do oeste de Santa Catarina e também aqui da Grande Florianópolis. E, deputados, que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram uma série de projetos, entre eles, o que facilita o acesso a bolsas de estudo. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer, do PP, que trata das bolsas de estudos concedidas a estudantes do ensino superior. A matéria foi apresentada pelos participantes do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. O escopo do projeto visa tornar menos burocrático, dispensa a apresentação de documentos que já estão na rede de cada cidadão. E alinha também as bolsas do artigo 170, a questão burocrática, com o do ProUni, que é um programa nacional, facilitando com isso a vida do estudante e impedindo que a cada semestre o estudante tenha que estar lá apresentando os mesmos documentos para poder ter direito ao acesso à bolsa estudante e também às bolsas do artigo 170. Outro PL aprovado e com parecer favorável do relator deputado Márcio Machado é de autoria do deputado Bruno Souza. A proposta possibilita o parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. O PL teve emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obso. Nós temos um volume bastante grande de inadimplência e achamos que esse projeto de lei fará com que muitos devedores possam colocar suas contas em dia com o Estado. Isso, evidentemente, traz mais recursos para o Estado, facilitando, às vezes, você consegue recuperar dinheiro que está fora. Isso é muito importante. O deputado Mauro de Nadal devolveu o pedido de vista de projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que teve parecer favorável do relator deputado Milton Obos. O texto, aprovado pela CCJ, prevê a criação do programa Renda Mínima para os cartórios de registro civil que têm prejuízo econômico. A ideia é garantir que todo o território catarinense seja atendido pelo serviço. A remuneração será equivalente à de diretor-geral do Tribunal de Justiça e tem impacto financeiro de R$ 10,5 milhões, segundo o PLC enviado pelo Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a continuidade de tramitação da medida provisória do Executivo Estadual, que concede crédito presumido de ICMS para distribuidores de combustíveis no comércio de etanol localizados em território estadual. E mais um deputado vai ocupar pela primeira vez uma cadeira aqui na Assembleia. Lucas Neves, do Podemos, é jornalista. Foi o vereador mais votado em Lages em 2016. Foi eleito para o Parlamento com mais de 23 mil votos. Quem é Lucas Neves? Lucas Neves é um lagiano, nascido e criado nos campos de cima da serra, que tem um amor incondicional pela sua região e que está chegando à Assembleia Legislativa a partir do ano que vem para defender os interesses do seu povo e da sua gente com muita determinação, trazer a nível de Estado as grandes demandas, as grandes pautas e colocar em debate aquilo que é importante para o desenvolvimento do Planalto Serrano. Então, o Lucas Neves é um apaixonado pela serra e a partir do ano que vem um advogado da região a nível de Estado aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter bastantes comunicadores aqui na Assembleia Legislativa. Qual vai ser a sua principal pauta aqui? A nossa principal pauta vai ser o desenvolvimento regional. Olhar as questões que são importantes para o desenvolvimento do Planalto Serrano. A nossa região tem, são 14 municípios que têm o IDH abaixo da média estadual. Isso nos preocupa. Então, a gente vem com essa missão. Nós temos grandes demandas de infraestrutura, obras que estão em execução. Nós temos demandas importantes relacionadas à saúde, mortalidade infantil. Nós temos demandas importantes relacionadas à evasão escolar na nossa região que nos preocupam. E eu quero, seu deputado, que vou trazer essas pautas para a discussão, que vou estar cobrando do governo ações em relação à região para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Levar daqui também os recursos necessários para ajudar as administrações municipais no sentido de dar respaldo à população nas suas principais necessidades. Bom, o senhor é vereador, quer dizer, já tem uma bagagem aí, né, relacionada à política. Queria saber o que o senhor vai trazer, né, desse seu mandato de vereador aqui para a Assembleia. Eu trago a vivência, né, por... Fui o vereador mais votado da história de Lages, né. Nós, por várias vezes durante o mandato, fui apontado como o vereador mais atuante. Criei o gabinete móvel dentro de uma Kombi justamente para visitar os bairros da cidade. E essa vivência, essa necessidade de estar em contato com o eleitor, independente da época de ser eleitoral ou não, é que eu quero trazer para cá. A gente conhece as necessidades, conheço as pessoas de olhar nos olhos, de entender quais são os seus problemas, as necessidades, as grandes demandas da nossa região, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? A expectativa é de muito trabalho, né, de vir para cá com uma bagagem, e eu trago nessa bagagem a necessidade, eu trago nessa bagagem os anseios de um povo que está esperando por uma representação, que é o meu povo, o povo da minha região. E é isso que eu venho para representar aqui, representar a nossa região, trabalhar com foco e determinação, compromisso, ética, responsabilidade com aquilo que é importante para o povo da região e para o povo do estado de Santa Catarina como um todo. Então, quando eu olho para o plenário, eu vejo muita esperança, que eu acho que é isso que as pessoas têm nos seus representantes que foram eleitos. E aí a gente vai estar aqui para trabalhar, não só para quem votou, para o Lucas Neves, mas para todo o povo catarinense. E é com essa responsabilidade que eu quero encarar esse desafio, e, acima de tudo, essa oportunidade que o povo nos dá de estar aqui representando a todos a partir do ano que vem. Essa mensagem que o senhor deixa para os catarinenses? Essa mensagem que eu deixo para o povo de Santa Catarina, que o Lucas Neves estará aqui à disposição para receber, para atender, acima de tudo, para ouvir. Eu tenho sempre dito que a gente tem dois ouvidos e uma boca, para a gente ouvir o dobro daquilo que a gente fala. E eu sou muito de ouvir. E é isso que eu quero fazer muito, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, para que dentro deste parlamento, para que naquela tribuna eu possa ser a voz daqueles que não poderão estar aqui para falar. Então é essa missão que eu carrego junto comigo, que eu quero trazer aqui para a Assembleia a partir do ano que vem. A seguir, a Comissão de Turismo aprova o projeto sobre maus tratos aos animais e as dicas para quem não votou no primeiro turno. A gente já volta. De volta com Primeira Hora e vamos conhecer mais um deputado eleito para o primeiro mandato aqui na Assembleia. Oscar Gutz é de Itaió e foi para Pouso Redondo em 1998, onde foi prefeito, é advogado e foi eleito para o parlamento com 26.803 votos. Nascido na cidade de Itaió e resíduo em Pouso Redondo desde 1998. Fui prefeito duas vezes na cidade, de 2017 a 2020, e reeleito em 2020 e fiquei na prefeitura até final de março de 2022. Sou empresário, nasci lá no Itaió, agricultor, trabalhando na roça, plantando fumo, mexendo com vaca de leite, lenha na época que podia tirar e tal. E aí depois, em 1998, em Pouso Redondo e fui prefeito duas vezes, e agora deputado estadual eleito. Nossa região aqui é muito carente de representante, né? Nós só tinha dois estaduais aqui, dois caras que trabalharam até bastante, mas infelizmente nossa região aqui é muito grande, né? E esse foi um dos motivos de eu sair de candidato a prefeito, renunciar ao mandato e ser candidato a deputado, para nós ter mais representantes no Alto Vale. Mas infelizmente fiquemos só com dois estaduais de novo, né? Que aqui nós temos 227 mil votos, nós podia ter eleito 3, 4, que esse era o meu objetivo. Eu estou muito feliz de ter me elegido, né? Deputado, eu queria saber quais são as pautas que o senhor vai trazer para a Assembleia. Acredito que seja da sua região, né? É, a gente vai representar toda a Santa Catarina, né? Mas o lema nosso é mais o Alto Vale, né? Até porque a gente é daqui, a gente foi muito bem votado aqui. Claro, a gente fez voto em 166 municípios, né? A gente deu compromisso com todo o estado, independente, se não ganhou voto em alguns municípios. Não muda nada, nós temos aí para representar todo o estado. Mas a prioridade, com certeza, vai ser o Alto Vale, né? Até porque somos poucos aqui, vamos ter muito trabalho aqui. Mas as minhas propostas são as mesmas que eu fiz na campanha, né? Que, em primeiro lugar, nós temos que ter saúde, né? Se nós não tivéssemos saúde, talvez eu não estaria nem dando essa entrevista aqui com você, né? Qual é a última mensagem que o senhor deixa aí para os catarinenses? Primeiro, agradecer a vocês, né? Por essa oportunidade, né? Que você me deu para dar a entrevista. E eu quero agradecer a cada cidadão, cada cidadã, né? A cada ser humano que depositou essa confiança na gente, me deu essa votação expressiva aqui no Alto Vale, onde eu fiz 23 mil e poucos votos só dos 28 municípios do Alto Vale. E aí eu completei minha eleição com várias cidades de Blumenau, enfim, Joinville, Timó, Idaial, né? Não vou citar tudo aqui, senão vou ofender alguém. Mas agradecer a todos, 161 municípios que me deram um voto de confiança. Claro, pode ter municípios de um voto. Mas quero agradecer esse voto e quero representar, sim. Então, tenho muito orgulho de ter me elegido. Quero trabalhar muito e agradecer a cada um e cada uma que tanto fez por nós, pedindo voto e votando para a gente. Vou ter gratidão e vou devolver isso ao povo catarinense, o que o povo fez para nós. Deputados que compõem a Comissão de Turismo aprovaram um projeto que trata de maus tratos aos animais. Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de proibir que animais apreendidos pelas autoridades em razão de terem sofrido maus tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, em vez disso, esses animais deverão ser destinados aos municípios que possuem centros de zoonoses ou centros de bem-estar animal, ou para ONGs, santuários ou pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O relator do projeto de lei foi o deputado Fabiano Dalluz. Em tese, o projeto de lei quer dizer que esse animal, quando é recolhido, não pode ser devolvido mais ao mesmo dono desde que sejam comprovados que foram por maltrato dos animais. Os parlamentares também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Coz e seu cão, Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam há anos pelo mundo, a bordo de um fusca. Passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos e ficaram conhecidos internacionalmente como exemplo de amizade entre animais e humanos. Ainda durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram o projeto de lei dizendo que fica dispensada a licença ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais no estado de Santa Catarina, desde que não haja supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, em unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais ou intervenções em corpos d'água. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta teve como relator o deputado Fabiano Dalluz. Uma ajustamento da agilidade na recuperação das rodovias em Santa Catarina, porque o que está acontecendo hoje é que muitas vezes o governo do estado licita uma recuperação de uma rodovia já existente, mas no momento de começar a obra, ela demora porque tem que retirar mais uma vez a licença ambiental de uma obra que já existe, que só vai ser feita a recuperação dela. E o projeto de lei quer dizer que se essa recuperação da rodovia não for uma ampliação, não vai remover novos materiais, não vai derrubar árvores ou não vai ser uma nova rodovia, e sim apenas uma recuperação daquela via já existente que seja simplificada a licença ambiental para que se dê agilidade na obra de recuperação. Se você não votou no primeiro turno, fique atento às dicas do nosso colega Tiago Dalluz, das redes sociais. Diga aí, Tiago. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha a primeira hora. Bem, hoje nós vamos continuar com o assunto das eleições com uma dica super importante para quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano. Nós temos um conteúdo em nosso Instagram que responde uma das principais dúvidas destes eleitores. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? A resposta é sim, desde que este eleitor esteja com o título regularizado e não cancelado. Lembrando que o título é cancelado após três faltas consecutivas nas eleições, sem justificativa para a justiça eleitoral. Mas vai um alerta. Quem faltou no primeiro turno precisa apresentar a justificativa em até 60 dias. E nós explicamos tudo lá em nosso Instagram. É só você acessar o arroba Assembleia SC para conferir como fazer e as consequências para quem faltar as eleições e não justifica. O segundo turno acontece no domingo, dia 30 de outubro, e as urnas abrem às 8 horas da manhã e fecham às 17 horas, seguindo o horário de Brasília em todo o país. E aqui em Santa Catarina nós vamos definir o governador do Estado e também votar para escolhermos o presidente da República. Compareça as eleições e exerça a sua cidadania. Eu volto com você, Cláudia Alves. É isso aí, Tiago. Atenção, motoristas. Se você não cometeu nenhuma infração em 12 meses, terá alguns benefícios. Veja na reportagem. Conforme deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, a partir de agora, condutores que não tenham cometido infrações dentro de um prazo de 12 meses terão direito a benefícios como desconto de isenção de taxas, condições diferenciadas para locação de veículos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e estacionamento, entre outros. Os primeiros condutores que fizeram o cadastro a partir de 22 de setembro já estão com as vantagens ativadas para serem concedidas. Para ter direito a esses benefícios, o motorista precisa estar devidamente cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O cadastro é feito através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, e pode ser ativado durante todo o ano. Ao finalizar a fase de cadastro, o motorista deverá dar consentimento para que seu nome seja consultado para avaliação de aptidão para receber os benefícios. O Registro Nacional Positivo de Condutores está previsto na nova lei de trânsito e foi regulamentado em maio deste ano pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo. De acordo com a Ipagre-Cirano, oeste e meio-oeste, pancadas de chuva com raios a partir da tarde. No Planalto Sul e Litoral Sul, sol com aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva também à tarde. No Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, céu parcialmente nublado com aberturas de sol. No Planalto Norte e Litoral Norte, nublado com chuva à noite, temperatura amena. No Oeste, Serra e Sul, máxima de 24 graus, Grande Florianópolis 25, Vale do Itajaí 24 e Norte 28 graus. E vamos saber como está a agenda de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Ao vivo, as informações com o repórter Paulo César. Bom dia, PC. Tudo bem? Oi, Cláudia. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está conosco aqui no Primeira Hora. Olha só, o dia, sim, vai ser bem movimentado no Parlamento Catarinense. Para ser uma ideia, às 9 horas da manhã já tem reunião de comissão permanente. A Comissão de Saúde se reúne para deliberar alguns projetos de lei, mas um chama a atenção e que deve ser o principal da manhã, que é relacionado à possibilidade de conceder um auxílio a motoristas de transporte escolar e também auxiliares. Depois, às 10 horas da manhã, tem Comissão de Finanças e lá o assunto que deve ser discutido com mais amplitude, deve ser o que está relacionado às medidas, às emendas impositivas dos parlamentares. São pelo menos 90 alterações que serão discutidas pelo colegiado hoje. E depois, durante o dia, tem mais programação aqui no Parlamento Catarinense. Às 1h30 da tarde tem reunião, às 5h30 também tem, ou seja, e ainda tem sessão ordinária. Vai ser uma quarta-feira movimentada no Parlamento Catarinense, mas agora pela manhã as principais são essas que nós citamos. Comissão de Saúde, às 9h da manhã e às 10h, Comissão de Finanças e Tributação. Cláudia, ótima quarta-feira para você. Obrigada, PC. Por hoje é só e até amanhã. . . . Legenda Adriana Zanotto